E o... Fala aí, galera! Tô de volta aqui com mais um vídeo no canal, né? Trazendo pra vocês GTA Modestra de novo. E o cara que tava vindo com o cachorro dele, né? Eu atrapalhei e o cachorro foi embora. Olha... Olha, cara! Olha a Grove Street. Será que é Grove Street? Não. Claro que não é, né? Eu acho que é, né? Tiveram medo de mim, ó. Eu tô aqui com a moto do Power Ranger... Do Palo Ranger, né? Do Palo Ranger Verde. Sentiram medo. Olha aqui, ó. Que isso, mano? Olha o Jamaicano, maluco. Opa, opa, opa. Calma, calma. Isso é violência. Mas beleza, galera. Vamos fazer agora mais uma missão, né? Agora a missão do Franklin, né? Vamos na casa dele. Uh, caralho! Olha! Tem até o carro agora do Power Ranger vermelho. Do Power Ranger vermelho. Eu sei se não é do vermelho. Porque o vermelho era foda. Eu sempre amava o vermelho. Mas não, não. Aqui é o verde, aqui é o verde. E tem até... Ou é o carro do Ben 10. Ou é o carro do Power Ranger, né? Alguma coisa assim. Mas beleza, galera. Agora vamos fazer a missão, né? Vamos ver aqui. Chegando na casa dele. Opa! Beleza. Vamos entrar nessa cachaça aí. Caralho! Desapareceu o capacete, mano. Mano, tá começando... Opa! Teve umas tretas aí, hein? O que é isso? Olha a tia do Frank fazendo parkour aí. Fazendo o Cooper. Fazendo o Cooper. Caralho! Maluco do céu! Até que a amiga da tia do Frank é gostosinha, hein, velho? Tudo em cima, hein? Caralho, hein? Olha o que tem ali embaixo. Olha o tamanho. Você tá ouvindo aquilo ali? Você tirou aquilo, velho? Olha o que o Franklin arregou, hein? O Franklin não aguentou pressão. Vamos lá, mano. Ah, mano. Ia fumar um bagulho e o cara aparece aqui, o Lamar. O Lamar tá com o Chup, cara. É o Chup mesmo, mano. Caralho, o Franklin deixou o Lamar com o cachorro dele, mano. Não sabe o que o Lamar pode fazer com o cachorro, mas eu filia com o Chup. Quem sabe? Beleza! Eu vou fazer tudo que precisa... Caralho, vai ter uma missão já, sem... Beleza, já começou a missão mesmo, né? Será que ali só ia ter uma introdução? Vou ter que entrar na casa. Olha o Chup aqui, cara. Olha o meu filhote. Vamos ver agora. Sequestra, seu idiota. Aquele outro filho da Lu quer trabalhar para os balas. Olha. Vai ter alguma... Ah, essa missão vai ter alguma coisa a ver com os balas. Qual foi, mano? Qual foi, mano? Fiz o quê? Você vai fazer uma grana e não tem nada de treta entre ninguém. Só parece que tem... Ah, vai ter umas treta mesmo aí, viu? Só por dizer que não vai ter treta, vai ter treta, cara. O Chup tá invasivo aí, ó. Vem, Chup. Vem, Chup. Tá tendo o quê, mano? O Chup tá doidão. Vem, Chup. Ah, é aqui. Olha que massa, cara. Bem-vindo de volta. Caralho! Olha... Ah, eu ouvi falar que isso aqui é uma easter egg. Eu não me lembro se é uma easter egg, mas... Bem-vindo de volta, né? É falando bem-vindo a Grove Street, né? Que é... Eu não sei se é esse bairro todo. Mas tem um ponto aqui. Eu acho que a Grove Street é essa parte toda aqui mesmo. Não vi ainda direito nos endereços. Beleza, agora vamos ter que ir no Viner Wood. É... Boulevard, né? Boulevard. Não sei se é Boulevard ou Boulevard. Mas tudo bem, vamos lá, né? Gosto do seu cachorro, mano. Eu e o Chup temos muito em comum. Atura. Ué, o Chup não é do... 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 Cê viu a Tannusha? Assim... Não tão susa. Tá tentando fazer alguns Drifts aqui, né? Pra ver se o Chup se mexia ou caía. Mas o Chup eu acho que tem aí... Ou ele tem cola super bond colada nas patas dele pra ele não conseguir se escolher. Olha... Tô fazendo Drift, cara. O cachorro é forte pra caralho. Opa, eu passei, cara. Olha. Aqui, opa. Calma, 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 calma. Aqui, aqui, opa. Ô, não. Será que é aqui, né? Não, é aqui nesse beco. Eu acho que é nesse beco, né? É bem nesse beco aqui mesmo. Ó, tá rolando umas puteiras nesse Pokémon aí, hein? Tá brabo? Só tô falando, tava tentando te chamar. Vai ter um puteira aí? Deixa a mulher trabalhar, mano. Olha os caras. Assim, velho. Agora tá na cara que não dá pra notar vocês. Porra, botou uma bandana na... Na cara. Porra, não dá nem pra reconhecer, cara. Puta que pariu. Opa, opa. Vai ter pau aí, viu? Ninguém vai dividir. Cala a boca, vai se foder, mano. O cara vai se foder. É, tudo bem, né? Uma... Filha da puta. Porra, o cara não notou, velho. O cara botou a pôr do... Opa, mano. Saiu... Saiu o motoqueiro Fórmula Indy, o cara, velho. Vamos pegar esse mano aí agora. Quer desconsiderar... Quer desconsiderar a nação? Vamos pegar ele agora. Bora, bora. Olha, o Chope tá doido pra morder o saco dele, velho. Vamos embora. Bora, bora, bora. Nossa senhora. Esse carro... Esse carro conseguiu pegar aquela moto, velho. Ou o cara é muito filha da puta. Não sabe pilotar uma Suzuki daquela. É o destino, é o destino. Acho que é o destino mesmo. É desvio de dois carros? Como é que isso é isso? Calma. Ah, peguei. Já é, já é. Vai dormir, vai dormir, mano. Tchau. Pera aí, filha da puta. Eu não tô dizendo a vocês, velho. Os carros têm imã, velho. Os carros têm imã. Não tem como não. Pô, essa moto é lenta pra caralho. Olha o cara não sabe pilotar, mano. Tô na dúvida. Ah, filha da puta. Sabe que esse carro aqui, né? É dos... Dos caçadores de fantasma, né? É por isso que é lento, né? É por isso que é lento. Vai demorar pra gente pegar esse cara agora, hein, mano? Eu acho que a gente tem que seguir ele. Porque eu não cheguei nem perto direito desses caras ainda. Opa. Sai da frente, mulher. Puta que pariu. Beleza. Tô de boa, tô de boa. Sai da frente, mano. Vocês tão cegos, velho. Puta que pariu. O cara bateu... Ih, bateu o carro aqui, mano. Bateu a moto. Porra, de carro, velho. O cara pega o jump. Beleza, vamos lá, vamos lá. Esse cara se fundeu. Agora vai ser o jump. Vai morder a bunda dele. Pega o desgraçado. Olha lá, o cara lá, o cara lá, mano. Porra, jump, vai, mano. Cadê o jump, velho? Acelera essa porra aí, jump. Olha o cara aí, jump. Vai, 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 vai. Ah, o jump não mancha dos parkour aqui não, igual eu. Jump, você tem que pular assim, mano. Caralho. Cadê? Jump não pegou o cara ainda, velho. Vai, jump. A jump tá morrendo demais. Jump tá morto, cara. Isso que dá da bacon pro cachorro comer. Ah, jump. Você não consegue pular aí, né, fi? Tá, beleza. Ah, mano. Aqui é um monstro. Pode vir, monstro. Aqui, mano, Franklin. Franklin, aqui é na ADE, mano. Aqui é bomba de cavalo, bomba de baleia, bomba de iguana. Essas porra tudo que eu tomo, velho. Que eu quebro é tudo. Opa. Calma, calma. Opa, opa. Aí, o efeito das drogas, das bombas, galera. Nunca tome bomba, né? Esses efeitos colaterais aí. O Lamar, velho. Ah, não, não, Lamar, não. Tô viajando, cara. É humano, cara. O cara deu um parkour. O cara deu um parkour literal aqui agora. Filha da puta, sumiu, cara. Ih, mano, agora eu acho que eu vou ter que virar o... O Chup. Então, vamos nessa. É aqui. Beleza. Beleza, né? Agora, o Chup. Voltei. Nossa, velho. Olha a visão do Chup, cara. Que louco. Nossa, que massa, cara. Pega ele, Chup. Ele vai estar nos vagões. Beleza. Beleza, pra voltar pro Franklin agora, né? Voltei. Olha só pra... Era só pra... Só pro... O Chup farejar mesmo. Abre essa porra aí. Abre a porta, mariquinha. Abre a porta. Opa. Cara, o Frank é das bombas mesmo. Tá forte demais, Frank. Pelo meu gosto de você. Vamos ver esse cara aqui, Frank. Abre aé. Olha, só das varombas, mano. Tomando whey. Não tem ninguém aqui também, não, mano. E aí, Chup. Como é que fica agora nos seus negócios? Você tá quebrando... Você tá desconsiderando a nação aqui, hein? Bora, Chup. Opa, foi mal, Chup. Eita porra. Pensar que o Chup tinha morrido, velho. Opa. Alternar de novo pro Chup agora. Eita. Ué. Ai, mano. Puta que pariu. Ai, não, 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 não. Porra, aí também... Vá, vá. Franklin, Franklin, Frank. Porra, Franklin. Aí você desconsiderou agora, viu? Porra, até ele tá transando em você não, mano. Você quer andar atrás de uma prostituta lá da Tanisha, velho. Olha aqui o Franklin nas tentações. Deixa o cara, mano. Porra, deixa... Pode deixar ele. Ah, porra. O cara não deu nem pro cachorro gozar, velho. Depois ele vem falar... Opa, depois ele vem falar com você, viu? Deixa o número do WhatsApp pra ele. O número do WhatsApp... Nossa. Porra, o Franklin desconsiderou agora, hein? Aí tudo bem, tudo bem. Você é mal pra caralho. É, vamos nessa. O Franklin, você que é mal pra caralho, cara. Acabou com o sexo do... Do Franklin. Opa! É você, né? Pega ele! Pega ele! Já é, pá. Cara, o... Porra, o Frank tá... O... 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 O Trump tá morto, cara. Ai, finalmente. Vai se fuder, filho da puta. Calma, calma, calma. Ele tomou vacina, ele tomou vacina. Vai dar doença em você não, mano. Meu cachorro é tratado. Nossa, você vai descer o morro agora, hein? Você vai tomar uns pau aqui. Você tá ligado, né? Pega, bata ele aí. Vamos lixar ele agora. Vamos levar ele pra... Vamos dissecar ele. Vamos dissecar. Vamos desovar, dissecar a porra toda agora. Entra, 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 entra. Só não mordi ele, velho. Só roubou. Puta que pariu, velho. Ô! Mais um dia aqui. Sensacional, né? Não é? Ah, mais um dia aqui. Não é normal. Nos Estados Unidos, aqui em Los Santos. Normal isso aqui, né? Todo dia. Tá de boa. Vamos voltar pro seu capopo. Beleza, vamos pra lá. Já é. Pode crer. Se você vacilar, você tá ligado que o Chope perdeu o sexo dele? Ele tá puto. Ele perdeu o sexo dele por causa de você. Porque ele tem que procurar você. Ele tá louco pra dar uma mordida em você, arrancar seu braço aí, mano. Também é você ficar quieto, baixar a bola aí, viu? Opa, beleza. Calma, calma, táxi. Quem manda aqui sou eu, mano. Quem manda aqui sou eu, essa porra. Ih, mano. É aqui? Já é. Opa. Eu tenho que fazer o quê? Tenho que dar ré aqui? Não entendi agora. Me ajudem. Ah, tem que entrar aqui na garagem, né? Não, não é na garagem. Vaza daqui e me dá... Me dá a porra desse telefone. Caralho, velho. Ué, mano. Só isso, velho. Eu acho que o cara deu informações, né? Eu não leio a legenda aqui, né? Porque eu tava bem concentrado no Chope. Mas eu acho que ele deu legenda aqui mesmo. É sobre onde tá as pessoas, né? As acusadas, de verdade. Aqui, aqui, aqui. Ah, mano. É a negada aqui, é? Ih, maluco. Ah, tem nego vendendo na nossa boca, né, mano? Vamos quebrar ele agora. É dos balas? Porra, se o Chope tomou uma bala perdida por causa de você lá, mano. Você vai tomar umas porradas, mano. Você não tá entendendo. Ué, mano. Só isso? Acabou? Porra. Tudo bem, não precisa aqui até treta, mas não, né? Tava na esperança. Puta que pariu. Menos são compridas, Chope. Ok. Eu tava na esperança, não achei que ia meter bala no cara aqui. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? É isso. O lado bom é que a gente descobriu quem é o Chope, na realidade, né? Que é um transudo do caralho. Eu acho que é o único cara que transa aqui nessa porra. Muito isso, né, galera? Se você curtiu, como sempre, o like favorita aí para favorecer o vídeo. E se compartilhar ajuda mais a ideia da divulgação, beleza? Se quiser ficar ligado em tudo que acontece aqui no canal, siga o Facebook e o Twitter, beleza? Tá aí o Facebook e o Twitter na descrição. Segue lá e você vai estar ligado em tudo, beleza? E se você não é inscrito, vi esse vídeo pela primeira vez, se inscreva aí. Agradeço muito mesmo a você que se inscreveu agora. Então é isso, galera. Muito obrigado a você que assistiu. Se vejo na próxima. Valeu e fui!